Mas o motorista do aplicativo Uber foi assaltado. Ele procurou a produção aqui da nossa equipe, o Balanço Geral, para desabafar. Porque a situação que ele viveu foi terrível. O motorista de 65 anos de idade foi chamado pelo aplicativo para uma corrida do Largo da Ordem até o Campo do Santana. Tudo aqui em Curitiba. Quando ele chegou até o local, até o Campo do Santana, os dois homens deram voz de assalto e o mantiveram, seguraram esse homem como refém dentro do carro dele. Ele foi solto em um matagal, em Bocaiúva do Sul, na região metropolitana. Olha quanto andou. Tudo isso aconteceu no primeiro dia de trabalho dele como uberista. Por sorte, não sofreu nenhum ferimento. Mas já adiantou que com o aplicativo ele não trabalha mais. Ele vai procurar uma outra forma de sustentar a família. O que ele conta para a gente é desesperador. Balança. Que a vida para quem trabalha com aplicativos não está fácil, você já sabe. São assaltos constantes e até motoristas que foram mortos por conta da ação de bandidos cruéis. O fato mais recente foi a morte do motorista Valmir João Michel, de 59 anos, que teve o corpo jogado de uma ponte. A primeira vítima da noite. Os últimos momentos de vida de um trabalhador nas mãos dos seus assassinos. No caminho, eles passaram em uma favela. Douglas queria comprar cocaína. O motorista começou a conversar com o Hélio no banco de trás do carro. Uma câmera de segurança registra o veículo em movimento. Quando chegaram à ponte, Douglas disse ao motorista que a viagem terminava aqui. Era um assalto. Ele roubou o dinheiro, pediu para a vítima descer do carro. As agressões começaram aqui, ao lado do guarde-rail. Seu Valmir João Michel, de 59 anos, foi agredido, apedrejado. Ele pediu socorro a pessoas sem nenhum sentimento de piedade. Eu ajudei a jogar ele, não viu? Onde se pegou ele? Peguei nas pernas. E o Hélio? Na parte de cima. E daí vocês fizeram como? Vocês levantaram? Só levantamos e ele começou a gritar, pedir socorro, que não jogasse ele. E daí vocês pegaram? Daí joguímos ele, eu peguei o carro. Chegou a ouvir ele falar alguma coisa na hora que ele estava caindo? Não. Ele ouviu ele cair na água? Ouviu o barulho? Não. Só na hora que ele falou que não era para jogar ele, que ele pediu socorro. Ele estava desacordado ou ele falava? Ele falava. O que ele falava? Ele pedia socorro. Socorro? E para não fazer isso. E depois? Cheguei lá, ele estava deitado. Ele falou para ajudar ele a empurrar ele para cair. Os assaltos são quase que diários. Este homem de 66 anos está com medo. No primeiro dia que foi trabalhar com o aplicativo, ele foi sequestrado e assaltado. Foi chamado na tela de Anovei para pegar o indivíduo. Cheguei lá, dois rapazes, peguei. E eles deixaram para anunciar o assalto lá, embora do campo. Daí eu não podia fazer mais nada. Quando encostou a arma em mim, disse assim, você já sabe o que é, né, velho? Daí eu olhei na arma e falei, eu já sei. Daí mandaram passar no banco de trás e assumiram o volante. Às três e pouco da tarde eu fiquei até seis horas, quando me mandam andar no mato, aproximadamente, umas seis horas da tarde. O motorista teve o dinheiro e o carro roubados. Os bandidos não pouparam nem a aliança de casamento. Levaram a aliança, o celular, né, dois mil e poucos reais que fizeram fazer saque, né. Durante o roubo, o motorista contou que os ladrões se desentenderam e pensou que iria morrer. O que estava junto comigo no carro falava de fazer todo tipo de coisa, né, de maldade. E o que estava lá no volante dizia, não, não vamos fazer nada para o homem, porque ele foi bom, né, tudo que nós falamos ele fez. Tirou dinheiro, deu dinheiro, estamos com o carro, vamos liberar ele e pronto. Não, não tem o que você fazer. Se está dentro de um carro com a arma onde você, você tem que fazer o que eles disseram. E esperar até onde eles vão deixar você para ver se você vai ficar vivo ou está morto, né. Com medo, ele disse que não vai mais trabalhar com aplicativos em Curitiba. Espera encontrar um outro jeito para sustentar a família. Ah, não, não pode fazer qualquer outro tipo de serviço, mas, roube não, mas... É medo? Medo, sim, claro, né. Você não sabe quem entra no carro? Qual que é o medo? Qual que é o principal problema, assim, que o senhor vê? O problema que eu vejo é que a pessoa chega e entra no carro e você não sabe quem está entrando dentro do seu carro. Você pensa que está, assim como é uma boa pessoa, pega um bandido aí e não sabe, né, porque eles não falam nada. Só entra dentro do carro, você tem que fazer a cura.